Oi pessoal, eu sou a Lê do blog Lê Lendo Lido e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Mulher com Branquias. Mulher com Branquias, da Patricia Baikal, é um livro do ano passado. A autora publicou esse livro de forma independente. Ela publicou primeiro no formato e-book e agora o livro tem também formato físico. Aqui então a gente vai conhecer a Rita, ela é proprietária de uma loja, a Porcelanas e Companhia. E agora ela está trabalhando também como professora universitária. Mas logo no primeiro dia de aula, ela vai estar dando a aula dela e ela vai ver surgir entre os alunos e pairando ali sobre os alunos um peixe gigante. E ela acha tudo muito estranho, porque esse peixe está meio que nadando na sala de aula, ninguém está vendo aparentemente, e só ela. Até que ele vai chegar mais perto dela, encarando ela, ela vai conseguir sentir o cheiro que sai da boca dele. Ela está meio que nesse delírio assim, mas ninguém está vendo. Uma aluna até vai perguntar para ela se está tudo bem, ela vai dizer que está tudo bem. E depois disso, outro episódio muito intrigante vai acontecer, que depois de cair um copo no chão e ela juntar os cacos, ela vai cortar a mão dela. E a partir desse momento, ela vai começar a ver ali no corte, se espalhando pelo corpo dela, escamas cinzas, escamas de peixe. A Rita vai perder uma parente muito próxima e ela vai ter que viajar então para o lugar onde ela nasceu e onde ela cresceu. E viajando para esse lugar, ela vai se ver de novo imersa no passado dela, em várias coisas meio pendentes assim, na vida familiar dela. Eu estava bem curiosa para ler esse livro, era um livro que a capa estava conversando muito comigo, então eu estava precisando muito ler esse livro. Acompanhar a Rita enfrentando a vida dela, as preocupações dela e ao mesmo tempo partindo para uma viagem inesperada, encontrando pessoas que fazia tempo que ela não via, lembrando de coisas da família, tudo isso envolvente e eu gosto muito disso. A Patrícia foi construindo a problemática principal e encaixando peça por peça bem aos poucos. Todo livro tem um toque assim desse suspense de o que está acontecendo e esse peixe o que ele quer, por que essas escamas estão aparecendo. Isso aliado a esse realismo mágico que tem aqui, os ciclos familiares e de uma história passada que se repete. Tudo isso me atraiu muito e ficou muito legal o modo como a autora construiu isso aqui, porque é uma coisa de família. Ela se questiona o que está acontecendo e relaciona ao que aconteceu com a mãe e com a avó e com a tia. Eu gostei muito da parte em que a gente volta para a origem da família da Rita e a gente vê como a família foi construída e como essa construção familiar tem impacto na nossa vida, no nosso dia a dia e como a gente encara as coisas. Porque às vezes a gente não tem noção de que é uma coisa que a avó e o vô da gente fazem tem impacto na nossa vida. Porque querendo ou não a gente é criada assim desde pequeno com vó, com vô, com tia, com tio. E de como aquilo impacta a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Outra coisa que aparece aqui no livro que eu gostei muito é que a autora mostra essa transição que a Rita está passando. Cuidando da loja, se preocupando com a loja. Agora como professora, ela recebeu a casa nova que estava sendo construída. Então ela já tem que começar a pensar no futuro, começar a olhar para frente. Isso são coisas que preocupam. Normalmente o futuro nos preocupa. A gente tem medo muitas vezes do futuro. Então foi muito delicado o modo que a autora botou esses questionamentos e essas nossas preocupações aqui no livro. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um curtir para ajudar na divulgação do vídeo. Caso vocês já tenham lido esse livro também, me deixem aqui nos comentários como foi essa leitura para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Todas as redes sociais do blog eu deixo aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais.